Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, do ITVC As quartas-feiras usamos rosas Isso, pra dividir a semana Conforme nós estamos falando desde o início Ah, é verdade, agora é meiuca de semana Meiuca de semana Vamos fazer uma claridade para este ambiente Que legal, adorei aí o gesto de meiuca de semana Porque sextou a gente já tem E é claro que o Totó Sempre contrário, né? Por que? Preto Não, mas olha, Kelly, assim Tem dia que a nossa sintonia Tá tão, 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 assim É verdade, é verdade Que vem nós três Ou ele, tipo assim, vem nós duas Ele Dentro da paleta Dentro da paleta comigo Exatamente isso daí E hoje foi assim É pra dar aquele contraste Isso, isso Pra dar aquela balanceada nas cores, né, Totó? É que eu queria que aparecesse o play-out Ah, é, fica metade aqui, né? Parece que só tá a cabeça Olha eu aqui Se eu viesse de preto, ó Ia aparecer só a minha cabeça Porque aqui tá tudo preto, né? Exato Bom, gente, vamos começar com os babados Primeiro eu quero trazer um casal aí Que eu já shippo muito Que é a Gabi Martins e o Thierry E a legenda é a seguinte Namore alguém que seja seu fã Olha aí os looks dos pombinhos Gente, olha só isso Ela está com um pijama É pijama? É um pijama Eles estão em trancoso, se eu não me engano Na praia, curtindo aí, eu não sei Férias ou descansando Enfim Mas a Gabi está com o pijama Na cor de fundo Rosa pink Ou não sei Rosa neon Enfim Com as fotinhas do rosto do Thierry E o Thierry está aí com um pijama azul Azul, né? Azul o que? Céu? Bique? Não sei Turquesa 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 Com as fotinhas do rosto da Gabi E lembrando que é blusa e short Aí na imagem não dá pra ver, Totó Mas pra quem segue um dos dois na rede social No Instagram Tem meias também com as fotinhas Eles estão de chinelo e meias Pra quem está acompanhando a gente pela Cultura FM Não é aquela foto na frente da camiseta, não São várias fotos Tanto na camiseta como também na parte de baixo Uma chuva de fotos na camiseta Fica a dica, né? Presente de aniversário Dia do Zé Original, viu? Muito jóia Eu preciso mandar fazer Primeiro preciso escolher uma foto, né? Eu preciso mandar fazer Não, é Preciso mandar fazer pra mim, pro Jailton Gente, a gente tem que usar São várias fotos, viu? Não é uma só, não São várias fotos Não, Totó Aí não tem como, né? A gente escolhe só uma É difícil achar uma que presta Então a gente escolhe uma Faz o recorte ali no rosto Ai, ai Eu querendo dificultar que rola Não rola Não rola, Totó Não dá O que é a próxima agora? Próxima nós vamos falar aí de Sara Andrade Ela que é ex-BBB Agora de 2021, né? Passou por várias plásticas E agora está aí exibindo o seu corpíteo Cheia das tecnologias Mas ela fez plástica antes do BBB ou depois? Depois, faz pouco tempo Eu acho que tem uns 60 dias, se eu não me engano Quais foram as plásticas que ela fez? Olha, ela fez lipo LED Ela fez glútea Enxertia glútea Que eu acho que no bumbum, né? É aumentar o bumbum, né? E silicone E silicone Pois é Então quer dizer que ela fez a cintura, né? Que é o que eu... É Lipo LED é a cintura abdominal Aqui A lipo LED é aquela que fica super definida, né? A pessoa não precisa nem fazer academia Parece que suga, né? Tipo Não sei se tá lá com uma pancinha Deixa mais chapada Tipo a minha aqui, uma pancinha Aquela barriguinha negativa Você suga e deixa... É pochete, pochete voltou a moda Não voltou a... Voltou a moda, não sei Mas que tem muita gente usando Tem Exatamente E são umas fixas, né? Não é aquela que tira Não, é por baixo da camiseta, né? Poxa filha, pochete a gente usa por cima, né? Da camiseta Ah, que a moda mudou Ah, a moda mudou É verdade É verdade É verdade É verdade E a moda aí, né? Tá, deu uma atualizada Legal, pô Mas ela deu... Mas, gente Olha, vou falar uma coisa pra vocês O shape ficou show de bola, viu? É, não Mas eu vou falar uma coisa pra vocês Eu sou uma pessoa que... Não que tem alguém que gosta de passar dor Não, mas tudo que é de dor Tipo, tatuagem Eu morro de vontade de ter uma Mas eu tenho medo da dor Eu não sei se lá Quando o meu saldo bancário tiver milhões de zerinhos, né? Na frente Eu não sei se eu vou ter coragem de fazer Ó, essa história de... Pode fazer que não dói É mentira, tá? É mentira, gente Que eu já fiz e dói Dói pra caramba Conheço muita gente também Sem tirar por plástico Tirando por tatuagem Você vê uma tatuagem Ai, gente, fiz... Não, é que não dói, não, gente Dói o caramba Dói Dói, dói muito Você que não existe pra ver, né? É, você que não fica plena Seja plena Ou não grita, né? Dentro do estúdio Ai, pelo amor de Deus Mas, enfim Eu acho que eu vou ter medo Se um dia eu for ricaça, milionária, trilionária Silicone eu ainda teria um pouco mais de coragem Porque é uma coisa que eu sempre falei Olha, se um dia eu tiver dinheiro Eu vou colocar silicone Mas eu acho que esse negócio de cortar De... Ai, gente Não sei Tinha que me dar uma coisa Eu me lembrei agora de uma amiga que fez E ela fez tipo ela A... A Sarah A Sarah aí Fez um punhadão de procedimentos Já aproveitando Já que vai pra faca, né? É Ah, eu lembro do pós-operatório Eu fui a visitá-la E ela andando arcada Com aquela... Gente, você anda assim É, com aquela... É, uma roupa toda apertada Que tem que ser colocada Sim, uma cinta E como eu gosto de rir bastante E fazer as pessoas rirem Ela me excomungou E mandou fora da casa dela Justamente porque ela não podia rir Então, passa por... Não pode Passa por um problema São 30 dias ali no mínimo Pessoas que eu conheço E é engraçado que esse negócio de sorrir A gente tá aqui Sem corte Sem nada Sorrindo A gente não acha que mexe tanto Com a nossa musculatura E mexe com tudo, né? Principalmente com o abdômen Principalmente com a barriga Isso Então, assim Eu também excomungaria você E colocava você pra fora Sem noção nenhuma Sem noção Você não pode nem... Você não pode nem piscar a gente Que tá doendo Você imagina rir Tadinha dela Meu Deus do céu Então, esses são os problemas É... Fica bonito depois A gente viu aí, né? O resultado Só que tem um pós-operatório aí Que... Vai sofrer Mariana Polastrelli Ela deixou Simplesmente Deixou Seu marido Casado Ela era casada Deixou o seu marido Deixou o seus três filhos Eita Para viver um romance Com o Eduardo Costa Pomba E aí, vocês me perguntam Mas Mari Tá bom Deixar o marido Tudo bem É, tem marido Que pode deixar, né? E os filhos? Não, porque não é que tem marido Que pode deixar Porque a gente sabe que Relacionamentos acabam É, exato Mas assim, acabam Às vezes Por exemplo Acabam sim por uma traição Mas às vezes Acabam um tempo antes E aí depois você Arrumou um novo Amor, não Então, imagina você lá A Marta Vocês vivem todos os dias E de repente ela fala Olha, Antônio Eu não vou Tô saindo aqui Tô indo lá pro Eduardo Costa Pra Mato Batista Já vou mudar pro Iapoque Né? E simplesmente, né? Os casamentos As famílias se destroem É, exatamente Simplesmente E aí fica, né? A questão, tipo Dinheiro Né? Fama Fica a questão fama Porque ela já é uma digital influencer Já tem seguidores Que as pessoas sempre estão ali, né? Querendo mais e mais e mais Popularidade O marido não prestava? Fazia alguma coisa pra ela? Agir dessa forma? Tudo bem, o marido Mas e os filhos? Não existe ex-filho, gente Existe ex-marido Existe ex-mulher Mas ex-filho não dá Mas deve ter tido uma razão bem legal, né? Pra ela deixar tudo isso aí É o que eu disse, né? O marido já se posicionou de alguma forma aí? Em prensa? Não, ainda não Não temos posições do marido ainda A não ser os memes, né? Da internet Que a gente não deixa de citar Mas ainda não temos posições Eu acho que, se eu não me engano Eu vi alguma coisa de divórcio Que ele já estava correndo atrás Mas assim, nada a declarar Poxa vida, hein? Que triste Eduardo Costa aí Arrebentando o coração Não, gente, mas é aí que vem, né? Me desculpem os fãs Me desculpem os fãs Eu admiro muito como cantor Mas a beleza não bateu na porta, não Porque, olha... Vou te contar E a mulher é bonita, você viu? É verdade Deixa eu colocar Pra quem tá na TV aí Unindo ali o útil O agradável É uma loira Será que é loira original? Tem que ver no meio, né? Não, total No meio da raiz ali É, não, não é original Nós lembramos bem Do último relacionamento dele O quanto ele ostentava Aquela última namorada É verdade Com os bens Com os presentes Sim, gente Mas eu não sei não Ele já teve um romance Com a Ellen Ganzaroli Eu acho a Ellen A coisa mais linda do mundo É verdade, bem boneca ela, né? Muito boneca Muito assim, sabe? Como é que eu posso dizer? Culta Muito assim, conhecida Não que... Eu falava dela recentemente Na minha família Justamente Uma pessoa que conseguiu ficar Na TV por um bom tempo Sim E todo mundo lembra Tipo assim, mesmo se ela não estiver Na TV agora A gente vai lembrar dela De vários e vários Papéis que ela fez na televisão Começando lá no Gugu Eu me lembro dela do Gugu Certo E agora ela foi pro Silvio Santos Ficou um tempo lá naquela bancada Sentada com o pessoal E ela teve um relacionamento Eu ficava assim Ô Ellen, você é tão bonita Minha filha Se bem que beleza não é tudo A gente sabe É verdade Beleza não é tudo, gente Beleza não se põe na mesa Como já dizia minha avó Não, não Exatamente Minha mãe também Fala exatamente isso Não se põe na mesa Trabalhando Tendo caráter ali E acima Hoje, acima de tudo Não é agredindo Porque hoje é muito difícil Você encontrar É o que importa Então Mas assim Ô Ellen Nossa Quando eu vi aquilo As lágrimas cheias corriam Bom, e agora Fica a reflexão Então nessa nova situação dele Com essa mulher Que é casada E será que ele vai assumir Esse troço aí Por quanto tempo A gente não sabe Mas ele já assumiu Sim Ele já tem fotos Com ela Inclusive Nas redes sociais Tá Eduardo Costa Assume Novo Afair Não sei o que Então ele já assumiu Entendeu Mas Vamos ver Até quando dura Se não for Um dos episódios Parecidos dos relacionamentos De Anitta Porque Anitta Eu gosto nesses casos De uma frase Do poeta Vinícius de Moraes Que ele escreveu assim Que seja eterno Enquanto dure Exato Exatamente Não sabemos aí Os próximos capítulos Mas eu trago aqui Pra vocês As próximas informações Acredito que ainda Vai ter posicionamento Aí do ex-marido Com certeza E os ataques a ela Com certeza Por conta dos filhos Foi bom você falar isso Que até me lembrei Ela bloqueou os comentários É No Instagram dela Ela é blogueira Né Influência Então ela bloqueou Todos os comentários E também Postou alguma coisa Pedindo ajuda a Deus Pra poder passar por isso Ah Então assim né É Tá bom Do outro lado Deve estar o marido Pedindo também os filhos Exato É Exatamente Por isso Que tristeza Fazer o que né Minha vida é assim mesmo De cada um né É Então coloca os seus Seus percalços Isso aí não dá pra reclamar depois A gente sofre Mas sofre justamente Pelas decisões Que tomamos Pelas plantações Que fazemos aqui né Isso Você colhe os frutos Isso mesmo Exato Mais alguma coisa Minha querida Mari Por hoje é só Amanhã Chegarei com mais notícias Pra vocês Espero que notícias boas Porque adoro Adoramos também Adoramos Notícias boas E estamos aí Meioca de semana Segura esse papel Tá bom Não tô segurando aqui Joga hoje não Tá bom Mostrem as unhas Que as duas fizeram as unhas Uma tá de verde Outra tá de lilás Já me falaram Que a minha unha é de marshmallow É mais de marshmallow É E eu amo marshmallow Ah eu amo também Muito legal As minhas é de kiwi Não dá pra ver as pintinhas Não sei se tá dando pra ver E as minhas estão aqui Eu nãostory Eu não disciplina Eu não sei se eu Vou abrir as minhas Afís Eu não sei se eu Escolọ